Hoje o closet fica fervendo Só as coligadas se arrumando O baile vai ficar pequeno As meninas tão no comando Solta aquele hit que satisfaz Naquele pique de mina sagaz Se prepara nesse beat pra dar biradinha Pararam Nesse dia Nesse dia Só as novinhas Só as novinhas Nesse dia Avisa que o pai chegou Melody vai Pode avisar que é mais um sucesso Joga, joga O DJ Deixa a batida que tá envolvente Quando elas brotam é bem diferente Toda no hype dominando a crente Solta aquele hit que satisfaz Naquele pique de mina sagaz Se prepara nesse beat pra dar biradinha Pararam Nesse dia Nesse dia Nesse dia Só as novinhas Só as novinhas Nesse dia Só as novinhas Nesse dia Pararam Nesse dia Tu piranota lento Tu gasta com as santos Tu piranota lento Só as novinhas Tu piranota lento Tu gasta com as santos Tu piranota lento Pararam Me acompanha também nas redes sociais Link aqui na descrição do vídeo FIT DANCE Tchau